A Bela e o Barão Capítulo 10 Não me lembro de ter visto um homem mudar para melhor em tão pouco tempo. O conde murmurou as palavras que foram um eco dos pensamentos de Ângela. Os dois estavam sentados a uma mesinha em um dos cantos da biblioteca, endereçando convites para o baile. No outro lado, Lorde da Ventre e o Vigário entretinham-se em uma partida de xadrez. Mudar talvez não seja a palavra certa, o conde corrigiu a si mesmo em voz baixa, para não ser ouvido pelo neto. Voltar ao que era antes seria o mais correto. A sua influência sobre ele, minha querida, tem sido muito mais benéfica do que eu poderia imaginar que seria. Ângela continuou com a cabeça abaixada sobre o que estava escrevendo, para que o conde não pudesse adivinhar-lhe a dúvida no olhar. Ela sabia muito bem que não fora por sua influência e nem em seu benefício que Lorde da Ventre fizera um esforço para mostrar-se mais sociável. Mas que ele se esforçara, não restava a menor dúvida. Ângela vira os olhares e escutar os sussurros naquela primeira manhã em Centiouin. Embora Lucius da Ventre houvesse escondido os sentimentos com habilidade costumeira, ela puder entender a profundidade da versão de Milord por estar servindo de espetáculo. Muitas vezes ela mesma passará por situações semelhantes em idade mais jovem. Quando cometia algum erro, não faltavam olhares e cochichos desaprovativos. Depois daquela manhã, ela nem mesmo teria culpado Lorde da Ventre se ele retornasse ao interior da concha protetora, pronto para ferroar quem ousasse penetrá-la. Ângela passou a admirá-lo por ele ter enfrentado a realidade. Aos poucos, Lorde da Ventre começara a envolver-se no pequeno mundo de Grafton Renfort. Comparecia à igreja regularmente e até estivera presente na pequena festa de despedida de Miles. O conde fitou os dois homens curvados. Ele parece ter se afeiçoado ao vigário, o que muito me surpreende. Ângela considerou que o contraste entre ambos, o vigário loiro e Milord moreno, era como o rei branco e o negro do jogo. Eles têm a mesma idade, ela comentou, e muitos interesses em comum. Não vejo por que não poderiam ser amigos, contudo aquela não era uma verdade. Apesar de o Sr. Michel John haver se tornado um visitante habitual em Elmhurst, Ângela não estava convencida de que Lorde da Ventre realmente gostasse da companhia do vigário. Era bem possível que Milord estivesse preocupado com um futuro próximo, quando o avô fosse precisar do conforto de um religioso. Não se sente bem, minha querida? Ficou tão pálida de repente. Apenas um pouco cansada da nossa viagem a Londres, Ângela sorriu para tranquilizá-lo. Nas últimas semanas, ela se convencera de que a saúde do conde melhorará. Essa esperança tornava-lhe possível visitar Elmhurst sem trair nenhum sinal de pesar ou preocupação. Animada, partilhava dos projetos ansiosos do conde para o baile, o que o deixava muito satisfeito. Contudo, Ângela estava consciente de que suas fantasias rosas eram frágeis e não poderiam sustentar-se. Volta e meia, a verdade, na forma de uma tosse cavernosa ou de uma expressão de dor, rompia suas ilusões. Era um lembrete de que o futuro sobre o qual o conde e ela falavam com frequência talvez não o incluísse. E quando se esgotasse o prazo, abrir-se-iam fendas em seu coração, como acontecia naquele momento. Cansada, minha querida? O conde mirou o relógio de pedestal. Não é para menos. Veja que horas são. O resto dos convites pode esperar até amanhã. Lucius, meu filho, ele chamou o neto. É preciso levar Ângela para casa. Creio que a deixei exausta com os preparativos para o baile. Tornei-me tão amolante como uma criança com um brinquedo novo. De jeito nenhum, Ângela protestou. Me, Lorde, sabe que, para mim, os preparativos têm sido tão prazerosos quanto para o senhor. Por favor, cavaleiros, não interrompam seu jogo. O vigário sacudiu a cabeça. Na verdade, posso considerar-me derrotado. É somente uma questão de tempo até Lorde da Ventre chegar ao checkmate. E eu que pensava vencer esta noite. Minha posição parecia promissora até agora há pouco. O senhor é um oponente valoroso. Vigário. Lorde da Ventre moveu um de seus peões e tirou uma peça branca do tabuleiro. E um excelente tático. Check. Acho que não sou adversário digno de um estrategista do seu calibre. O senhor Michael John contemplou sua posição enfraquecida com um meneio desalentador de cabeça antes de avançar com uma de suas peças restantes. Neterstove fica no caminho para o vicariato. Como recompensa por ter perdido o jogo, terei o maior prazer de levar a sorte a Lacevold para casa. Ângela não demonstrou o desapontamento que a atingiu. O vigário era uma pessoa excelente. Bondoso, cortês, prestativo e muito bonito. Com efeito. Mas em comparação a Lorde da Ventre, a companhia dele era um tanto insípida. Comparada à inteligência viva do barão que fazia tudo brilhar. Eu protesto, senhor Michael John. Lorde da Ventre capturou mais um dos peões do vigário. Check. Se eu soubesse da penalidade pela perda, teria virado a partida a seu favor. O barão voltou-se e fitou Ângela com tal intensidade que deu a ela a impressão de que lhe acariciavam o pescoço. Ela foi invadida por um frêmito violento, incontrolável, e desejou ter um leque à mão para poder abanar a face que sentia enrubecer. Espero que o senhor concorde. Ele continuou com voz rouca, que a honra de escoltar a sorte a Lacevold é um prêmio que deveria tocar ao vencedor. Um, sim. O vigário tentou um movimento e voltou atrás. O senhor tem razão. Adiantou uma peça diferente. Check. Lorde da Ventre desviou o olhar de Ângela com um fingimento convincente de pesar que despertou nela uma mágoa genuína. Analisou o tabuleiro por um momento e levantou uma peça com o dedo indicador e o médio. De longe, pareceu a Ângela ser um cavalo. Lorde da Ventre, sem pressa, deixou a peça sobre outra casa. Checkmate. Ele estendeu a mão. Obrigado por esta partida emocionante, senhor Micheljon. O prazer foi meu. O vigário respondeu, aceitando a derrota com elegância. Agora, milorde, se me der licença, preciso ir para casa. Depois de cumprimentar Lorde da Ventre, foi até o outro lado do recinto, onde Ângela endereçava o último convite. Sorta-la, Cevolde. Como milorde ganhou a honra de levá-la de volta a Neterstove. Deveria passar na casa do senhor e da senhora Chau? Ângela experimentou um mal-estar de culpa, embora tivesse certeza de que o comentário do senhor Micheljon não fora intencional. Ela estivera tão ansiosa por outro convite de Lorde da Ventre para observar as estrelas que esquecera da pobre senhora Chau. Vigário, eu lhe serei eternamente agradecida se fizer isso por mim. Não sei o que anda acontecendo com o senhor Chau ultimamente. Ele é o mais afável dos homens quando está sóbrio. Chau, o ferreiro. Lorde da Ventre coçou o queixo, e seu olhar tornou-se sombrio. Ele não serviu na artilharia. Durante a guerra, Ângela anuiu. Segundo ouvi dizer, ele e o primeiro marido da senhora Chau serviram juntos. Na maior parte do tempo demonstra ser um homem de hábitos bastante moderados. No entanto, uma ou duas vezes por ano, ele exagera um pouco na bebida e torna-se bem desagradável. Sobretudo para sua mulher. Quando o homem fica nesse estado, eu me preocupo com a senhora, Chau e com a criança. Uma situação muito triste, com certeza. O vigário parecia perturbado e algo surpreso diante de tal comportamento. Se eu chegar lá e o senhor Chau estiver sóbrio, vou me empenhar e incentivá-lo. Se o encontrar embriagado, talvez possa persuadir a senhora Chau a refugiar-se no vicariato. Seria muita bondade de sua parte. Ângela criticou-se por haver comparado o vigário com o Lorde da Ventre, com desvantagem para o primeiro. Espero que isso faça o senhor Chau recuperar o bom senso. O conde estalou a língua com intenção reprovativa. Minha filha, não sei se posso aprovar o seu envolvimento em uma situação tão deprimente. Nem eu. Lorde da Ventre resmungou. Aqueles comentários afligiram Ângela bem mais do que as reprimendas escarnecedoras de sua tia. As opiniões de Lorde da Ventre e do conde eram muito importantes para ela. Nervosa e trêmula, Ângela ficou em pé. Em que situação ficaria o nosso mundo se todos pensassem assim? Se as pessoas de boa vontade jamais se envolvessem em situações deprimentes? Ela ignorou tanto o olhar chocado do conde como o ameaçador de Lorde da Ventre. E se a Inglaterra nunca houvesse se envolvido com as questões do continente? A sinceridade destemida de Ângela emudeceu o barão e o conde. Ela dardejou um olhar fulminante na direção deles. Com que direito o avô e o neto contestavam as pessoas que eram objeto de sua simpatia, sendo que ambos se beneficiavam dela? Tenho muita pena da senhora Chau, do marido e, sobretudo, da criança. Não consigo dormir à noite quando penso no sofrimento daquela família. A única coisa que posso fazer é dar-lhes o pouco de assistência que está a meu alcance. A consciência de Ângela acusou-a de não estar sendo honesta. Não era justo descontar em Lorde da Ventre e no Conde das Magoas que nutria via muito tempo contra os Bulvik. Mas o avô e o neto eram responsáveis por trazer-lhe a tona emoções que ela não ousava nomear. E também um pouco de raiva justificada não mataria ninguém. Antes que suas emoções oprimidas pudessem correr por outros canais, Ângela caminhou até a porta. Senhor Micheljon, acho que aceitarei o seu gentil oferecimento de levar-me. No caminho, podemos visitar o senhor e a senhora Chau. Item sim. Podemos. O vigário apontou o tabuleiro. Lorde da Ventre, a partida? Ângela convocou as últimas brasas de sua indignação e fitou-me Lorde com olhar dardejante, como quem o desafiava a contrariá-la. No futuro, Lorde da Ventre terá muitas oportunidades de cobrar seus ganhos. Ângela procurou executar uma retirada gloriosa, mas ao virar-se com ímpeto, tropeçou no carpete e quase foi ao chão. Conseguiu equilibrar-se no último instante e precipitou-se para fora da biblioteca, com o senhor Michael John correndo em seu encalço pela galeria. Do ressentimento tolo em relação ao conde e a Lorde da Ventre só restavam cinzas. Ângela estava envergonhada. Em vez do encantamento de observar as estrelas durante algumas horas ao lado do barão, teria o prazer de enfrentar um bêbado detestável, prejudicar a si mesma para vingar-se de outrem. Item não tenha sido censurado dessa maneira muito, o conde comentou, bem depois da saída de Ângela. E o senho franzido transformou-se em um sorriso. É bem interessante, não acha? Um balde de gelo sobre a cabeça tem o mesmo efeito, dependendo do modo de interpretar os fatos. Lúcio os retrucou, sem tirar os olhos da porta. Lorde da Ventre achou o termo interessante e muito suave para a sensação de mergulhar em um lago no inverno. Tiveram esperança de persuadir Ângela a fazer um desvio no caminho para Neterstove. Quem sabe subir na torre para observar estrelas no telescópio? Naquele ano, a chuva anual de meteoros em Escorpião estava mais espetacular do que nunca. Em suas análises astronômicas durante a noite passada, Lúcio os havia se inspirado nos absurdos românticos de fazer um pedido para uma das estrelas cadentes. Acabava de ver a evidência de sua tolice sentimental. Tornava-se evidente que Ângela rejeitava a ideia de passar algumas horas da noite com ele e preferir a mediar uma disputa doméstica entre o ferreiro e sua mulher. Independente de quanto ele demonstrasse querer alterar o fato, mais do que isso, a sorta Lacevolde parecerá ansiosa para ficar na companhia do belo e virtuoso senhor Michel John. Baseado no conhecimento crítico de uma quinzena, Lúcio os teve de reconhecer que o vigário era um camarada valoroso, tinha um caráter impoluto e possuía uma aparência excelente. Lúcio os não saberia dizer o que ele invejava mais. Ela estava certa, o que não deixa de ser vexatório. O conde tampou o tinteiro e fitou a pilha de convites que Ângela terminara. Eu não ficaria surpreso se alguém a advertisse para não se envolver com um caráter detestável como o seu, meu filho, ou com um velho entrenqueiro e inválido como eu. Devemos agradecer as nossas estrelas da sorte pela persistência de Ângela em pensar o melhor de todos. Lúcio sacudiu a cabeça. O que fazia as pessoas imaginarem que as bolas flamejantes de gás, a milhões de quilômetros de distância, poderiam ter alguma influência sobre o destino humano? Seria porque as estrelas ficavam lá no alto, piscando, como se fossem olhos ternos de mãe que espiavam o berço de seu filho adormecido. Ah, que ilusão extravagante! Tão tola como a de que Ângela começava a gostar dele, as palavras do avô trouxeram-no de volta à realidade. Ângela gostava de todos. De ferreiros beberrões e suas esposas, de nobres doentes e de veteranos de guerra desfigurados. Assim como as estrelas lançavam seu brilho sobre pecadores e santos. Não adiantaria enlenar a si mesmo. Não havia, e nem haveria, um lugar especial para ele no coração de Ângela. Ainda assim, eu não gosto disso, meu filho, o conde afirmou, ao voltar para sua poltrona predileta. Espiou a derrota do vigário ainda arrumada sobre o tabuleiro de xadrez. Ângela está envolvida em um jogo perigoso. A Inglaterra pagou um grande preço por meter-se nos planos de conquista do general Bonaparte. As palavras do avô fizeram o Lorde da Ventre deduzir que possuía várias peças de informações discrepantes que poderiam criar um modelo significativo, se conseguisse organizá-las. O conde descansou o queixo nos dedos entrelaçados. Meu filho, pode chamar-me de velho intrometido, mas podemos conversar sobre o que aconteceu em Waterloo? Waterloo! De repente, todos os fatos ajustavam-se em seus lugares. Obrigado, meu avô. Lucius encaminhou-se até a porta. Falaremos sobre isso, eu lhe prometo, mas no momento tenho um assunto importante para resolver. O conde acenou com expressão de entendimento, talvez maior que de Lucius. A carruagem modesta do Sr. Michael John ainda não alcançara a estrada principal, quando viram um pônei subindo a alameda de almorço. Olá, vigário! Mesmo no crepúsculo, Ângela percebeu que era o Sr. Barnes, o moleiro. Sim! O Sr. Michael John puxou as rédeas e deteve o cavalo. Aconteceu alguma coisa? É minha mulher, vigário. Teve gêmeos. Ao expressar as congratulações, Ângela deu-se conta de que o Sr. Barnes não teria vindo a almorço à procura do vigário, se tudo estivesse bem com a esposa e os recém-nascidos. São muito pequeninos, o moleiro confirmou os receios de Ângela. Minha mulher está com medo de que eles morram. Quer batizá-los depressa. O Sr. poderia ir até lá? Claro. Vou deixar a sorta a Lacevold em casa. O moleiro virou a montaria tarracada e voltou para a aldeia. Senhorita Lacevold, o vigário reconsiderou o oferecimento, talvez fosse melhor voltar a almorço e permitir que Lorde da Ventre a leve para casa. Sinto muito se lhes causei um desentendimento. Embora eu admire sua natureza caritativa, não posso deixar de enaltecer o desejo de me, Lorde, em protegê-la. Proteger? Ângela tratou de afastar a ideia antes de acreditar realmente nela. Entre as inúmeras razões que Lorde da Ventre pudesse ter para desaprovar a ligação dela com o Chal, com certeza o desejo de protegê-la não estava na lista. Não quero impedi-lo de batizar os bebês. Pode deixar-me na casa do Sr. Chal. É bem perto de Neterstove. Farei uma visita rápida e depois irei para casa. Tem certeza? O vigário afrouxou e estalou as rédeas, e o cavalo continuou o caminho a passo rápido. E se o Sr. Chal estiver muito embriagado? Convidarei a Sra. Chal e a criança para passarem a noite em Neterstove. Ângela procurou parecer mais confiante do que na verdade se sentia. Tia Esther ficaria lívida ao descobrir que a sobrinha dera abrigo aos abandonados na ausência da família. Talvez ela pudesse convencer os criados a fecharem os olhos. Somente dessa vez, acho que Lorde da Ventre não vai aprovar, o vigário não escondia sua reverência pelo homem de quem se tornará amigo. A ansiedade dele acabou revivendo as brasas da irritação de Ângela em relação a Lucius. Se Lorde censurasse a leitura da Bíblia aos sábados, o senhor aceitaria a desaprovação? Receio que a influência dele sobre o senhor seja perniciosa. Vigário. Senhorita Lacevod. Eu discordo. Trata-se apenas de, por favor, Ângela interrompeu, eu jamais me perdoaria se o atrasasse para a bênção daqueles pobrezinhos. Isso sem mencionar o conforto que o fato representará para a mãe. Bem, se a senhorita está resolvida, Ângela estava certa de que Lorde da Ventre não se deixaria convencer por suas desculpas ou seus protestos, em situação semelhante. Contudo, a última coisa que ela desejava neste mundo era que o vigário endurecesse seu ponto de vista, pois a vacilação somente o diminuía diante de seus olhos. Era um sentimento contraditório, mas que não podia ser negado. Estou. Mas talvez eu tenha me preocupado à toa. O senhor Chau pode estar sóbrio ou quem sabe terá adormecido de embriaguez e não fará ameaças a ninguém. Espero que tenha razão. Apesar das dúvidas, o pastor puxou as rédeas para diminuir a marcha, quando se aproximaram da cabana do Chau. Ângela não quis dar-lhe a oportunidade de mudar de ideia. Segurou as saias e pulou do veículo, antes de este parar completamente. Não se preocupe, vigário. Nada acontecerá. Ela acenou um adeus. Obrigado por ter me trazido e recomendações à senhora Barnes. Seria imaginação ou teria ouvido vozes de dentro da cabana? Sem querer que o senhor Michael John as escutasse, deu uma palmada no traseiro da égua. O animal saiu em um trote ligeiro. Ângela inalou o fundo para fortalecer sua coragem e bateu na porta, que imediatamente foi aberta com uma força que a surpreendeu. Quem está aí? O cheiro de gin espalhou-se ao redor. Ângela Lacevold, senhor Chau. Ela respondeu com animação forçada. Eu gostaria de falar com sua esposa, se for possível. E tem de ser justamente agora? O ferreiro gritou esticando para frente o queixo barbudo. A hora é inconveniente? Ângela espiou por cima do ombro dele. A senhora Chau estava muito pálida e com o olhar arregalado. Peço-lhe desculpas. Eu vinha voltando de almoço para casa com o vigário. Vi luzes e pensei, o que a senhorita quer com a nossa Lise? Ângela raciocinou rápido e encontrou uma desculpa. Bem, o conde oferecerá um baile de máscaras daqui a duas semanas. Sei que a sua esposa é uma excelente costureira. Assim, eu esperava que ela pudesse. A senhorita acha que não posso cuidar de minha mulher? Que ela será obrigada a costurar. O ferreiro deu um passo à frente, com um olhar ameaçador. Embora ele fosse um pouco mais baixo do que Ângela, seus braços eram musculosos e suas mãos enegrecidas, grandes e poderosas. Pensar na dor de um soco daquele homem forte e atarracado a fez ficar com vontade de sair correndo até Neterstove. E pensamento idêntico a fez ficar parada, para o bem de Lise e Chau. Enquanto mantivesse o senhor Chau culpado na porta, ele não poderia atingir a esposa. Claro que não. Ângela queria que a senhora Chau tirasse o filho da cama de rodinhas e saísse pela porta de trás, enquanto o marido estava distraído. Na verdade, a sua esposa estaria me prestando um grande favor. Como não mando confeccionar roupas, também não conheço outras costureiras. Ângela preferia ser torturada a ter de admitir aquilo para qualquer pessoa de Grafton Renfort, mas o desespero para distrair o ferreiro era muito grande. A mulher pareceu ter escutado o apelo mudo de Ângela, pois caminhou na ponta dos pés até o leito do filho, herdeu a criança adormecida e apoiou-a no ombro. Tenho certeza de que o senhor é um homem próspero. Ângela continuou a tagarelar, mas o conde ofereceu-se para pagar meu vestido, e alguma ajuda é sempre bem-vinda quando se trata de sustentar uma família, não é mesmo? Na ânsia de falar sem trégua e também por medo, Ângela acabou por erguer a voz. E a senhora Chau, na pressa, não segurou a criança com a delicadeza que deveria. E, como consequência imediata, o menino acordou e esfregou os olhos. Aonde vamos, mamãe? Um instante antes de o senhor Chau virar-se, Ângela comprovou nele toda a fúria de um touro malhumorado. Lise! Responda ao garoto! Para onde vai levá-lo? Aterrorizada, a mulher fitou Ângela e o marido. Eu? Eu! Ah! Mas que menino lindo! Ângela gritou. Ele precisa usar o urinol, não é verdade? As crianças odeiam molhar os lençóis. O ferreiro não acatou a desculpa de Ângela e desconfiou de uma fuga frustrada. Maldita seja, Lise! Ele avançou na direção da esposa. Por favor, senhor Chau! Ângela agarrou-se no braço do homem. Não faça nada do que possa arrepender-se. Ela sentiu alívio ao vê-lo virar-se. Nisso, viu ódio nos olhos escuros e também um abismo negro de sofrimento. A senhorita era conivente, não é? Ele se desvencilhou e ergueu o braço. Dividida entre o medo e a piedade, Ângela preparou-se para o golpe que poderia desacordá-la. Fechou os olhos, e uma questão bizarra veio-lhe à mente. Lorde da Ventre teria uma máscara sobressalente para lhe emprestar? Se o ferreiro lhe acertasse o rosto, ela certamente iria precisar de uma.